A CIDADE DE OLIVEIRAS Carlos Chagas nasceu em 9 de julho de 1878 na fazenda Bom Retiro, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Oliveiras, Minas Gerais. A convivência com seu tio materno Carlito, médico formado no Rio de Janeiro e dono de uma casa de saúde em Oliveira, fez com que ele desde cedo manifestasse a vontade de avançar nos estudos com particular interesse pela medicina. Em 1897, ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro no momento em que a área médica vivia a efervescência da chamada Era Bacteriológica. Sua tese de doutoramento para a conclusão do curso médico, abordando os aspectos hematológicos da malária, foi desenvolvida no Instituto Soroterápico Federal ou Instituto de Manguinhos, criado em 1900 e denominado a partir de 1908 Instituto Oswaldo Cruz. Formado em 1903, Carlos Chagas abriu consultório no centro do Rio de Janeiro e como médico da Diretoria Geral de Saúde Pública, então dirigida pelo sanitarista Oswaldo Cruz, trabalhou no Hospital de Jurujuba, Niterói. Em 1905, foi encarregado por Oswaldo Cruz de coordenar medidas de profilaxia da malária em Itatinga, interior de São Paulo, na primeira campanha antipalúdica realizada no Brasil. Dois anos depois, combateu outra epidemia da doença em Xerém, na Baixada Fluminense. Em junho de 1907, Chagas foi designado para combater uma epidemia de malária que graçava no norte de Minas Gerais e paralisava o projeto que pretendia integrar o sul ao norte do país através do prolongamento da estrada de ferro central do Brasil, do Rio até Belém. Na pequena vila de La Sance, onde se construía uma estação de ferrovia, ele improvisou um laboratório num vagão de trem, que também usava como dormitório. Enquanto coordenava as atividades de profilaxia, costumava observar e examinar espécies da fauna brasileira, devido ao seu crescente interesse pela entomologia. Em dezembro de 1908, examinando o intestino de um inseto hematófago comum na região, que proliferava nas paredes barreadas das casas de pau-a-pique e era popularmente conhecido como barbeiro, Chagas identificou um protozoário flagelado. Mediante experiências realizadas no Instituto de Manguinhos, comprovou tratar-se de uma nova espécie de tripanossoma, a qual denominou o tripanossoma cruzi, em homenagem ao Oswaldo Cruz. De volta a La Sance, em 14 de abril de 1909, Chagas encontrou o novo parasito no sangue de uma criança febril de 2 anos, chamada Berenice, que seria então considerada o primeiro caso da doença que levaria o nome do pesquisador, a doença de Chagas ou tripanossomíase americana. O feito foi considerado o único na história da medicina. O mesmo pesquisador, num curto espaço de tempo, identificara o vetor, o parasito e uma nova enfermidade. A descoberta, realizada num contexto internacional de difusão e institucionalização da medicina tropical, consolidou a protozoologia como uma das principais áreas de pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz, IOC, trazendo grande prestígio científico a Chagas e a instituição, onde ele havia se integrado como pesquisador assistente em março de 1908. Em 1910, a Academia Nacional de Medicina abriu uma vaga extraordinária para recebê-lo como membro titular. Em 1912, foi agraciado com o prêmio Schauden de Protozoologia concedido pelo Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo. Neste mesmo ano, Oswaldo Cruz obteve verbas especiais para construir, em Manguinhos, um hospital destinado ao estudo de doenças infecciosas, que se tornaria a principal sede das pesquisas clínicas sobre a nova tripanossomíase, juntamente com um pequeno hospital montado em La Sance. A partir de então, Chagas receberia diversas homenagens, títulos e condecorações. Em 1921, foi o primeiro brasileiro a receber o título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Harvard, Estados Unidos. A mesma distinção lhe foi concedida em 1926 pela Universidade de Paris, França. Foi membro de inúmeras instituições médicas e científicas no Brasil e no exterior, entre as quais a Academia Brasileira de Ciências, a Associação Médica Argentina, a Associação Médica Pan-Americana, entre outras, e por duas vezes foi indicada ao Prêmio Nobel, em 1913 e 1921. Em fevereiro de 1917, por ocasião do falecimento de Oswaldo Cruz, assumiu a direção do IOC. Sua administração em Manguinhos, que se estenderia até a sua morte em 1934, foi marcada pelo empenho em ampliar as áreas de pesquisa, produção e ensino, conforme o modelo firmado por Oswaldo Cruz. Até o final de sua vida, realizou estudos sobre os vários aspectos da nova doença, como as características biológicas do vetor, do parasito e de seu ciclo evolutivo, o quadro clínico, as características epidemiológicas, os mecanismos de transmissão e as técnicas de diagnóstico, com a colaboração de vários cientistas do IOC, como Gaspar Viana, Astrogildo Machado, Eurico Vilela, Arthur Neiva, Ezequiel Dias, Magarinos Torres e outros. Legenda Adriana Zanotto